Oi gente, compartilhar com vocês! Demorou, mas chegou, né gente? Outro brinde pra mim da Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, né gente? Com o qual eu sou inscrita, eu faço uma doação de 10 reais por mês, né gente? No mínimo, né? Às vezes... E olha só, né gente? É o que veio pra mim hoje. Vou abrir aqui com vocês, pra vocês estarem vendo. Aqui veio, né gente? Pra gente fazer a doação de 20, 30, 50 ou 10 reais, né? Daí, né gente? Vem ali uma cartinha pra mim. Olha só, gente, o que veio pra mim. É a mesma, né gente? Nossa Senhora, da minha irmã Pri, ali que veio, ó. Nossa Senhora de Fátima, abençoai o meu lar, né? Eu não sei onde eu vou botar ela ainda, né gente? Talvez seja outra porta aqui de casa, talvez eu colhe alguma pasta, algum caderno. Na cabeceira da cama, ainda não sei. Mas olha só que linda, né gente? Essa imagem. Muito obrigada, Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima. E em breve eu estarei fazendo aí, né gente, a minha doação, a minha contribuição. E é isso.